Alguém tem que parar essa criminosa Safada, cheirosa, gostosa Se deixa ela te indoida Todos já não sabem, ela é do bolo Só joga com quem ela quer Só joga pra quem sabe do jogo Ela roubou meu coração Ladrona Me deu surrar de rabetão Bandida Dizia que me amava, mas é pra balada Soutinha na pista Gosta de fazer que nem louca, maluca Gosta de sumir na noite pra perder Ela é um perigo Só que o pai é bandido E baby, cê é criminosa Criminal, criminosa Criminal, gostosa, criminal É, baby, cê é criminal Saca, tipo da profissional Mãe E tem um sentadão sensação Alguém tem que parar essa criminosa Safada, cheirosa, gostosa Se deixa ela te indoida Todos já não sabem, ela é do bolo Só joga com quem ainda chega Quem sabe do jogo Joga de novo, ela roubou meu coração Ladrona Me deu surrar de rabetão Bandida Dizia que me amava, mas é pra balada Soutinha na pista Gosta de fazer que nem louca, maluca Ela some na noite pra perder Ela é um perigo Só que o pai é bandido E baby, cê é criminosa Criminal, criminosa Criminal, gostosa, criminal É, baby, cê é criminal Saca, tipo da profissional, mamãe E tem um sentadão sensação Oh, tava groovando, véi Joga mais uma vez aí, vá, namorou Mãe E tem um sentadão Mãe E tem um sentadão Legenda por Sônia Ruberti